Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Parei o carro aqui rapidinho pra trazer um recado. Porque o Luiz Antônio falou pra mim que não aguenta mais os atrasos da namorada. Toda vez que ele vai sair com essa namorada, essa namorada atrasa, é uma enrola, e que ele tá perdendo a paciência, que vai mandar ela ir pra algum lugar. Meu lindo, tô passando aqui pra lhe dizer, tenha paciência quando ela atrasa, tá? Não perca paciência em esperar 30 minutos a mulher pela qual aguardou, às vezes, até pela vida inteira. Tem gente que já trocou de namorada, igual troca de roupa, e é uma atrasa da outra, até que encontra uma mulher maravilhosa, que ele se sente feliz, que ele sente que tem uma parceira até que enfim pra vida dele. Mas vive se aborrecendo porque ela se atrasa. Ó, ó, uma das dicas que eu tenho pra você é se atrase você. Você já sabe que ela atrasa. Então, o compromisso é três horas, diga pra ela que é de duas. Né? Porque aí ela vai começar a se arrumar, com antecedência. E você chega lá de duas e meia. Entenda que às vezes você aguarda uma vida toda por uma mulher como essa que você tem aí agora, e tá se aborrecendo de graça. Entenda que esse atraso todo dela é porque ela quer ficar linda. É porque ela está feliz e talvez, né? Eu acredito que a chance disso ser realidade é muito grande. Você seja o motivo dessa felicidade que ela tem e dessa alegria que ela tem de cada vez mais e mais cuidar mais de si pra estar linda pra você. Então, esse capricho todo que ela tem com a autoimagem, com estar linda, eu tenho certeza que você deve ficar orgulhoso da bela mulher que você tem ao seu lado. Né? Você é um desses motivos. Ela não quer se arrumar de qualquer jeito, de qualquer forma, e aparecer ao lado, perdão, desse homem estonteante. Então, tenha um pouquinho de paciência, meu bem. Vai dar tudo certo. Isso é o mínimo. Mude estratégias, melhore tua paciência e tenha orgulho de ter uma mulher tão bonita e arrumada te acompanhando. Beijo, doutor professora. Corre aqui, dá um tapinha no like, que é simples ser feliz. Vamos simplificar mais a nossa vida.